E hoje é quinta-feira, chegou a hora do quadro Seu Direito Digital. E hoje temos a presença ao vivo de Leandro Alvarenga. Bem-vindo, Leandro. Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem lá. Esperamos. Leandro, vamos lá. Já está em vigor na União Europeia a lei que impõe novas regras para a atuação de Big Techs. Estamos falando de uma legislação ligada à lei dos mercados digitais. Leandro, conta pra gente. Essa mudança diz respeito às normas de concorrência entre as empresas. O que muda? Bom, vamos lá, Marisa. Primeiro, a União Europeia já vem regulando as Big Techs, as atividades delas há muito tempo. Nós tivemos aí no começo do ano a lei dos serviços digitais, que trata ali mais de comunicação e utilização da forma de comunicação com os usuários, um pouco de proteção de dados, já com a GDPR também. Essa norma, como você bem colocou, é uma norma de concorrência. Ela tem o objetivo de acabar com o monopólio, ou pelo menos diminuir o monopólio. Ela traz uma série de obrigações para as empresas, para as Big Techs, como, por exemplo, para a Apple, que ela vai ser obrigada a aceitar aplicativos de outras fabricantes. Então, ela vai ter que abrir a Apple Store. Efetivamente, é isso. Também ela traz uma novidade, Marisa, que as aplicações de conversas, WhatsApp, FaceTime, o próprio Telegram, eles vão ter que ser integrados. Ou seja, você está no Telegram, você vai poder mandar uma mensagem para o WhatsApp de outra pessoa. E uma série de outras. Por exemplo, é uma obrigatoriedade de você permitir que os aparelhos sejam instalados novos navegadores. Você não é obrigado a usar o navegador padrão ali. E muitas vezes a gente cria dificuldades para tirar o Safari, ou para tirar o iTunes, ou para tirar qualquer aplicativo das lojas oficiais daquele determinado aparelho. E também o assistente virtual. Você vai poder escolher o seu assistente virtual, por exemplo, e colocá-lo independente da marca do seu aparelho. Então, quem gosta de um assistente virtual de determinada marca, você vai, em tese, você vai poder captar. Qual é a intenção disso? Aumentar a concorrência. Aumentar a concorrência e permitir as escolhas. E também o desenvolvimento de pequenas empresas. A tal ponto que tanto a Apple Store quanto a Play Store vão ser obrigadas a fornecer aos desenvolvedores os dados que elas coletam dos usuários. Para permitir que eles possam desenvolver novos produtos e serviços aderentes ali àquela plataforma, àquele nicho que ele atua. Então, na verdade, essa lei veio efetivamente para falar, ora, acabou, vamos abrir a concorrência, vocês ganham muito dinheiro tendo esse monopólio, e esse monopólio precisa encerrar porque está prejudicando o consumidor. Contra a mão disso, Marisa, como que eles vão fiscalizar isso? São 80 fiscais só que estão disponíveis para isso. Então, nós vamos ter que ver os próximos capítulos. Também tem uma preocupação de como vai ser implementado isso. Nós temos a GDPR, que foi aprovada em 2016, e até hoje a União Europeia briga com grandes empresas para que elas se adequem a seguir o Regulamento Europeu de Produção de Dados. Nós vimos aí o ano passado, uma Big Tech tomando uma multa de 23 milhões de euros. A vantagem é que essas leis vêm com multas pesadas, essa em específico, a penalidade inicial, uma primeira vez que eu digo inicial, não inicial de começo de pena, ela vai poder ser 10% do faturamento mundial da empresa. No caso de reincidência, ela passa 20% do faturamento mundial da empresa, e como caso extremo, a empresa pode ser banida ali do mercado europeu, do espaço econômico europeu. Então, assim, é muito sério, a União Europeia está preocupada com a tecnologia, mas está preocupada com as pessoas, no sentido de, olha, a tecnologia não pode ficar na mão de poucos, tem que ser aberta, tem que ser dividida com toda a sociedade, e que o consumidor tenha direito de escolha. Agora, complicado isso também, só esticando um pouquinho, porque conforme nós dissemos, já está em vigor. Já está em vigor. Agora, principalmente quando nós temos diferença de sistemas operacionais, o iOS e o próprio do Google, então fica difícil imaginar, como que a Apple vai criar regras específicas lá para a União Europeia, para permitir outros assistentes virtuais, como você disse, até aplicativos que não estejam dentro da App Store, vai ser complicado, ele vai ter que fazer isso mundialmente ou local? É, Marisa, em tese, em tese, é somente local, a obrigação é local, tecnologicamente talvez seja possível, né, é possível fazer isso, pelo contrário, não vou nem falar que talvez seja, não vou falar que é possível. Eu posso dar um exemplo para você, Marisa, na Play Store eu uso o sistema Android, eu tenho uma conta minha Android, que é a Europa, eu tenho uma conta minha Brasil, quando eu preciso baixar um aplicativo europeu, eu não consigo baixar da conta Brasil. Então, a gente acredita que com essa regionalização, eles vão conseguir fazer adaptações, vai dar muito trabalho, segundo a Apple e a própria Google, que são as principais afetadas, a meta também está nesse meio, elas já têm centenas ou milhares de engenheiros trabalhando para isso, desde quando se começarem as discussões, porque é muito importante lembrar, né, Marisa, a regra está aparecendo agora, mas ela não começou agora, ela teve um período aí de discussão, foram ouvidas, foi direcionando para que as empresas sabiam o que poderiam vir ou o que estava por vir, então elas estavam cientes e agora não podem alegar que não conseguem, né, elas vão ter que cumprir, se não conseguem a situação é, não conseguem sair da Europa ou vai pagar a multa, né. Pois é, vamos acompanhando o pessoal bem de perto, vocês ficam muito bem informados sempre aqui, juntinho com a gente. E nós temos uma matéria muito boa sobre isso no nosso site, viu, Marisa? Ah, então aproveite. Para quem quiser se informar mais. Aproveitem, acessem e confiram, boa dica, Leandro, gostei dessa. Bom, e a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que aumenta a pena para crimes de violência psicológica contra a mulher, cometidos com o uso de inteligência artificial. Leandro, o que diz o texto e o que falta para entrar em vigor? Bom, Marisa, a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer quando nós vamos discutir inteligência artificial, eu vejo muita gente no Brasil, nós precisamos de uma lei, porque a lei brasileira, não existe lei brasileira de inteligência artificial. Quando nós olhamos para a prática criminal, é muito difícil, ou quase impossível, você achar um crime feito com IA que não esteja previsto para uma situação penal. Então, o que está acontecendo é o seguinte, o que está acontecendo é, os crimes estão sendo melhor abordados ou, como nesse caso, as penas aumentadas. Então, a pena de violência psicológica já existia, né, aquela tortura que você faz com a mulher, aquela perseguição para atingir o íntimo da mulher, e dentre esses existem vários mecanismos de você fazer isso, e existem vários agravantes. Então, o que ele está querendo dizer, esse projeto, e foi muito bem feito nesse aspecto. Se você usar inteligência artificial, por exemplo, para criar uma deepfake, você vai ter um aumento da pena. Então, todo crime tem uma pena base, vou chutar aqui dois anos um crime. Então, se você fizer isso com uma prática de violência, aumenta um quinto. Estou colocando só hipoteticamente. Se você usar inteligência artificial, aumenta mais meio. Então, o que ele fez foi isso, Marisa, aumentar uma pena que já existia por conta dos reflexos. Efetivamente, a inteligência artificial, ela é muito boa para a sociedade, ela é muito importante para o desenvolvimento econômico e tecnológico, mas se usada para o mal, ela pode causar muitos danos. E aí, nós sabemos, os danos na internet, nas redes sociais, eles deixam marcas. Eu gosto quando a gente fala, na Espanha, deixava Ruelas, que na verdade é a digital, e efetivamente, às vezes, você não consegue apagar. Você jogou na rede um vídeo, imagina uma... a gente fala da revente pornô, que pega um vídeo da pessoa individual e joga lá na rede, ou agora uma deepfake com as meninas aí, que sofrem com isso. Quando ela vai conseguir apagar ela? Ainda que não seja ela. Imagina uma bala psicológica que ela vai ver, e aí, daqui a 10, 15, 20 anos, de repente, ela está ali navegando e volta aquela dor, se perpetua aquela dor. Então, nada mais justo que o agressor, o criminoso, que fizer isso, causar esse dano mais sério, tenha uma pena gravada. Que foi isso que foi decidido. Muito bom. E o Tribunal de Justiça do Maranhão condenou o TikTok a pagar 23 milhões de reais. pela coleta de dados sensíveis via biometria facial. Além disso, a rede social deverá pagar 500 reais por dano moral individual a cada cliente que se sinta lesado. Fala sobre isso com a gente, Leandro. Essa é fresquinha, Marisa. Saiu hoje. Agora há pouco, nós tivemos acesso à sentença, dei uma lida nela. O que acontece, Marisa? É o mesmo caso que nós já falamos ali do Facebook, lá atrás, que, quando vocês veem pipocando as redes sociais, cada consumidor tem entre 10 mil reais, 5 mil reais de indenização. É a mesma circunstância. É uma decisão de primeira instância, não é nada definitivo. Com certeza, a empresa vai recorrer para o tribunal. Esse tipo de processo, até pelos valores envolvidos, certamente chegarão ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, e, quiçá, ao Supremo Tribunal Federal. O que é importante saber do que está sendo discutido ali? Uma associação de defesa do consumidor, como muitas que estão por aí, entrou com uma ação civil coletiva, falando, olha, o TikTok fez um dano moral coletivo, porque ele coletou as biometrias faciais sem o consentimento dos titulares, e não se sabe o que ela faz com ela. É o que não se sabe o que o TikTok está fazendo com isso. Também, eles não esclarecem com quem que eles compartilham, não esclarecem qual é a finalidade, a hipótese legal do tratamento de dados, qual é a adequação, para verificar se esse tratamento é a medida da lei. Então, isso gera um dano moral coletivo, que é um dano para a sociedade, e também para a individual, para cada vítima, cada pessoa que tem uma conta no TikTok, e que, eventualmente, no período que vai ser apurado, tenha seus dados coletados. Qual foi a principal prova disso, Marisa? O acordo que o TikTok fez com os Estados Unidos. O juiz e a parte de sua autora juntaram que o TikTok fez um acordo de, se eu não me engano, 92 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, lembrando que o TikTok é muito atacado nos Estados Unidos, principalmente pelo Donald Trump, em decorrência que há uma alegação, ainda não foi comprovada, mas também não quer dizer que não seja verdadeira, que eles passam dados para o governo chinês. Há também, agora, um projeto de lei nos Estados Unidos, falando que o TikTok vai ser obrigado a vender as suas ações para uma empresa que não seja da China. Então, algumas coisas até que a gente olha com certa estranheza a perseguição. Mas, em tese, aqui no Brasil, foi isso que aconteceu. Um juiz, de primeira instância, baseado, que houve uma confissão, entre aspas, do TikTok ao fazer o acordo americano. Também ele relaciona, na decisão dele, que os termos de uso, privacidade do TikTok são genéricos, e que houve uma mudança recente, no qual o TikTok inseriu que faria a coleta de biometria facial, que é um dado pessoal sensível, traz a menção do rosto, para a sua plataforma, sem dizer para quê, qual a finalidade, sem ser muito claro. O que ele dizia no seguinte, que, na verdade, ele está reafirmando uma coisa que ele já fazia, mas que nem na política estava. Então, ele entendeu que houve, por conta dessa irregularidade, a necessidade de indenizar a sociedade e indenizar cada usuário do TikTok. Mas não adianta ir lá, pedir homologação, isso vai ter muito chão pela frente. Quando o trânsito está julgado, nós vamos estar aqui no Olhar Digital, trazendo para vocês novidades, julgamentos, recursos, e certamente, continue conosco, que vocês vão ver e vão saber os próximos passos, seja do Facebook, seja do TikTok, que tem processos aí agora, também milionários no Brasil. Pois é, primeira instância ainda, ainda tem muita água para rolar aí, não é, Leandro? Tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. É verdade. Leandro Varenga, muitíssimo obrigado pela sua participação, nos encontramos na próxima quinta. É sempre um prazer estar aqui com você, Marisa, e com todos vocês de casa. Aguardo suas perguntas semana que vem. Fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí, pessoal. Não esqueçam, para participar aqui do nosso quadro Seu Direito Digital e enviar as suas dúvidas, basta enviar as dúvidas pela hashtag Seu Direito Digital. Quinta-feira que vem, Leandro Varenga retorna para tirar mais algumas dúvidas que vocês enviam aqui para a gente. Combinado?